Que loucura! Opa, rapaziada, tranquilos? Acabei de editar essa maravilha e, mano, assiste, pelo amor de Deus. É uma das coisas mais maravilhosas que você vai ver hoje. Mas antes não esquece, galera, se você curte FNAF, jogo de terror e de São Zoeira, se inscreve, galera. Seu lugar é aqui. Mod Galaxy pra vocês. Partiu, moleque. Bora lá, galera. Galaxy Mod. Wiki S. Três musiquinhas. Mas olha, todo mundo pede pra eu jogar esse mod. Tô mega curioso. O que que vai acontecer? Vamos lá, partiu. No hard. Pai é brabo. Ah, eu me sinto tão entediada. Olá. Parece que você é muito bom nesse game que eu gosto de jogar. Você poderia jogar comigo por um pouquinho? Pipap, pipap. Ora, não diga isso. Isso vai ser divertido, eu tenho certeza. Nossa, vai dizer rápido, né, moleque? É aqui no preto da terra ali. Como assim é dela? MC Melody? Duelo contra MC Melody. Eu odeio isso. Eu... Eu odeio isso. Eu odeio... Eu odeio... Caralho! Isso vai ficando interessante aí. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Que loucura! O que? O que é isso? O que é isso? Só aperta! Que loucura! Que loucura! Eu vou fazer isso na rua. Que loucura! 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 Será que vai dar bom pra soltar o... O perfecto que eu estou? 75 mísseis? Jamais! Que sacanice, mano! Olha como que vem aquele azul! Puto Que loucura, meu Deus, que loucura Ô, eu sei, você não desapontou Ibope Ô, resposta É, vamos terminar Esse aviso, Warren Onde está? E vamos começar o verdadeiro Jogo 3, 2, 1, go Bora, bora Eita, moleque O real jogo Piora Ah, o real jogo é fazer normal, né Não entendi Ah, não, odeio isso Odeio isso, não sei jogar assim Não sei jogar assim Não sei jogar assim Desde que sabe, me admira Não sei jogar assim, meu Deus Que loucura Que loucura Que loucura, meu Deus Que loucura Ah, é a f... é a f... é a f... é a f... é o jogo É a f... é o jogo Ai não, ai não, cara Eu só vou apertar só, mano Que eu nem sabia Que eu nem sabia Olha isso Ah, isso tá bonito de fazer Dá pra fazer normal Ah, não Que doentíssimo, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, não Eu não vou Eu não vou, eu não vou não Eu não vou nem me preocupar com isso Vou nem me preocupar com isso Ó, trocou tudo Virou que é T agora você Ai, respira Bora Maravilhoso Eu realmente me diverti muito Bip Sim, sim É tempo pra partida final Bop Eu sei Três games não é o suficiente Porém, eu tenho trabalhos a fazer Porém, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar de novo Te vejo na próxima Bip Bop aqui do Transformar Parece estúpido 3, 2, 1 Ah, mano Ele fez uma... uma... uma zoeira Que... essa Hã? Que loucura, meu Deus Ah, isso aqui dá pra fazer Deixa eu recuperar antes Mãe do céu Mãe do céu Mano, isso consegue ser incrível, mano Sai! Sai, demônio Sai, demônio Eu vou perder 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 muito Deus, me ajuda, Deus, me ajuda Deus, me ajuda, Deus Só aperta Mano, essa parte é absurda Miss 338 Bora, continua Os Miss Vou perder, vou perder, vou perder Vou perder muito, vou perder muito Eu vou perder muito, vou perder muito Eu vou perder Ai, meu Deus Que loucura, meu Deus Que loucura, meu Deus Só aperta, só aperta, Jesus Só aperta, só aperta Ai, meu amor Tá cansando, inclusive Acerte, meu pulso Ó, em cima eu vou tentar fazer Em cima eu vou tentar fazer Embaixo eu aperto tudo Não dá, mano Não dá, mano Olha isso, mano Olha isso, mano Olha o vexame que eu tô passando Magnífico, mano Magnífico, mano Que coisa magnífica E que loucura Rapaz, esse foi o Mod Galaxy Absurdamente absurdo Mano, eu amei De verdade, galera Eu vou ficando por aqui, né Esse foi mais um vídeo E até a próxima, molecão Bota aí nos comentários o que vocês acharam E partiu, moleque Fui 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 Obrigado.